Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, mas também a maioria das pessoas não acredita que realmente possa acertar os números. Você conhece alguma história de alguém que sonhou com números, apostou na loteria e teve resultados? Isso é mais comum do que parece. Se você pedir corretamente, os anjos vão te mostrar os números e você vai receber o grande prêmio da Mega Sena. Nós vamos te ensinar a como sonhar com os números e ter sorte na sua aposta. Antes, deixe o seu like e se inscreva no canal Magias e Simpatias para o Amor. Se quiser ajuda no amor, visite o nosso site e conheça o nosso poderoso ritual de amarração, do arcanjo Anael. Você vai precisar fazer isso por três noites antes de fazer a sua aposta. Todas as noites, antes de dormir, você vai fechar os olhos e imaginar que você está com o bilhete da Mega Sena na sua mão. Você olha para o bilhete e os seus números brilham como um ouro. Você não vê exatamente os números. Eles apenas brilham como ouro para você. Então, quando chegar neste estágio da sua visualização, invoque o poder dos anjos para guardarem e te guiarem enquanto você dorme. Diga sete vezes. Divo, Gênio, Abundio Depois disso, vá dormir e veja os números que vão aparecer em seu sonho. Durante as três noites nas quais você fizer este ritual, você vai sonhar com os números. Quando acordar, anote-os imediatamente e então faça sua aposta. Quando for fazer a aposta, repita mentalmente as palavras. Divo, Gênio, Abundio A sua sorte para a loteria não será mais a mesma depois disso. Se gostou do vídeo de hoje, clique no gostei. Quer aprender novos rituais? Se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida. Paz e luz em sua vida.